Rio, Diga e교, brasileiro, revolta, solta, 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 solta. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, minha rapaziada, venha atualizar vocês das últimas informações do Gigante da Colina. Vou trazer para vocês salários pagos em São Januário, penhoras que passam na arcana de 30 milhões de reais e o nosso pré-jogo de Vasco e CSA. Você que é novo e está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos do canal. Então, sem mais delongas, vamos logo às informações. No dia de ontem, o Vasco pagou mais uma folha salarial. Atualizando agora os débitos do Cruz Maltino, o Vasco deve apenas um mês de salário atrasado e dois meses de imagem e um mês de salário para funcionários. A promessa do presidente Alexandre Campello é que até o final da temporada, nenhum jogador nem funcionário sairá com nada de atrasado do clube para o próximo ano. Esse foi o acordo do presidente Alexandre Campello com Vanderlei Luxemburgo e é baseado nisso que o período que o Vasco teve com o maior período de salários atrasado, nenhum dos jogadores colocaram o Vasco na justiça. E falando ainda sobre recursos, o Vasco teve, segundo Jorge Nicola, comentarista da ESPN e trabalha também, tem um blog no Yahoo, ele informou que o Vasco teve mais de 32 milhões de penhoras na temporada de 2019. Lembrando que o Vasco ainda tinha cotas de televisão adiantadas ainda da gestão de Eurico Miranda, que já tem mais de dois anos. Para o ano de 2020, o Vasco terá um fluxo de caixa melhor, quase não tem mais receita de televisão antecipada e esperamos um ano melhor para o Cruz Maltino em 2020. Atualizando uma informação para vocês aqui, falei que o zagueiro Miranda do Sub-20 iria completar o elenco para viajar a Maceió para jogar contra o CSA. Porém, de última hora, o zagueiro Werling se recuperou de contusão na panturrilha direita e viajou com a delegação. Com isso, o zagueiro Miranda ficou no Rio de Janeiro. Falando já sobre Vasco e CSA, atualizando uma graça que eu cometi no último vídeo, nossos inscritos sempre ligados, falei que a próxima partida do Vasco, pós o CSA, era o Flamengo, corrigindo, é o Goiás e São Januário, segunda-feira. Pós esse jogo, que o Vasco vai enfrentar o Flamengo. Com isso, o zagueiro Leandro Castan, que pegou suspensão de dois jogos, irá enfrentar o Flamengo. Partindo agora já para o nosso pré-jogo, vamos trazer logo as informações. Provável escalação do Vasco para jogar amanhã será Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez na zaga com Ricardo Graça, o Danilo Barcelos fará lateral esquerda, cabeça de área, provavelmente deve ser mais ou menos a mesma equipe, talvez o Ribamar volte a jogar, teremos o retorno de Richard e Bruno Gomes, provavelmente o Vanderlei deve manter ali o Guarim jogando na frente, não me surpreenderia ele colocar o Raul para fazer a ponta direita, trazer o Rossi para a esquerda e jogar com o Ribamar na frente. Por enquanto ainda não saiu a escalação, o Vanderlei não deu muitas pistas, eu colocaria essa equipe aí, não sei muito bem qual é a equipe que entrará em campo. Falando um pouco mais da partida, a realidade para a gente bateu, caiu agora após as últimas quatro partidas do Vasco, que foram péssimas, vem falando isso no canal, o Vasco era um time que marcava muito bem, jogava de forma reativa, com muito êxito, uma grande pegada no meio campo, principalmente com Bruno Gomes, Raul e Richard. Após a entrada de Guarim, o time do Vasco perdeu muito a pegada no meio campo, ficou um time mais lento e praticamente com menos um jogador nessa questão de marcação no meio de campo. Não me surpreenderia caso o Vanderlei Luxemburgo coloque o Guarim no segundo tempo, para o Vasco ganhar um pouco mais de fôlego e o colombiano entrar no segundo tempo. Qualidade técnica do Guarim é indiscutível, porém ele ainda está muito longe da sua forma física e tem de fato atrapalhado o time do Vasco. Espero uma partida complicada, pois o CSA tem obtido grandes resultados quando o time joga em Alagoas, vendeu caríssima derrota para o Grêmio, agora na Arena do Grêmio perdeu por apenas 2x1, já empatou com o Palmeiras, com o Santos dentro de casa, venceu o Atlético Mineiro, ganhou grandes equipes do futebol brasileiro e tem feito uma excelente campanha jogando lá no Rei Pelé. Então espero uma partida difícil, o CSA está a 5 pontos de saída da zona de rebaixamento, caso perca para o Vasco e os outros resultados não o favoreçam, a situação do CSA restando 6 rodadas será muito difícil. Então o CSA deve fazer o jogo de sua vida contra o Gigante da Colina amanhã às 7 horas e o Vasco também precisa muito vencer essa partida, pois teremos nos distanciado muito na zona de rebaixamento, estávamos a 5 pontos na zona de libertadores, porém mediante os resultados das últimas rodadas vivemos uma nova situação no campeonato. Estamos hoje mais próximos da zona de rebaixamento, 6 pontos e a 9 pontos da zona de libertadores. Praticamente esquece libertadores, é ganhar mais 2 jogos para exterminar qualquer chance de rebaixamento e garantir uma vaga na Sul-Americana. As chances de rebaixamento do Vasco hoje são míseros 3%, mas vai saber né rapaziada, porque se o Vasco perder para o CSA e todos os times de baixo ganharem, o Vasco pode ficar a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então a realidade bateu, chegou para o time da gente, então é vencer ou vencer. Espero uma boa partida no Vasco amanhã contra o CSA no Rei Pelé. A gente não vem fazendo boas partidas recentemente, mas não é possível que o Vasco vai fazer uma quinta partida ruim. Não é possível que o Vanderlei já não detectou, não enxergou que não dá para jogar com o Fred Guarim vindo no primeiro tempo. E pior, contra o Palmeiras ele botou Guarim e Bruno César para jogar juntos. Então é muito complexo, mesmo o Ribabá tendo sérios problemas com a bola, chamando a bola de vossa excelência. É um jogador que briga, é um jogador que me envia na sua movimentação. E a velocidade que ele tem acaba abrindo espaço, recebendo algumas bolas. E infelizmente ele acaba brigando com ela. Porém, eu ainda prefiro apostar mais uma vez no Ribabá, dar muito trabalho para a zaga adversária. E só não vamos poder contar muito com ele fazendo gols, né? Então esperamos aí gols do Rossi, do Pikachu, de um outro jogador. Mas eu traria o Ribabá de volta para a partida, para dar um pouco mais de pressão à zaga adversária. E até mesmo no contra-ataque ele ajuda muito, pois ele é muito ágil. Foi assim os gols contra o Botafogo em São Januário. E a Chapecoense lá na Arena Condá. Então espero a partida muito difícil. Porém, quem leva essa cruz de malta no peito aqui, sempre acredita. Então meu palpite para amanhã é 1x0 Vasco. Já está bom demais, já. Já mais que o suficiente para a gente vencer a partida amanhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixei lá na aba de comunidade, rapaziada. Um post lá para vocês deixarem nos comentários quais perguntas vocês querem saber sobre mim ou sobre o canal. O canal fez 20 mil inscritos. Estamos chegando a 21 mil inscritos agora. Então vou fazer um vídeo especial de 20 mil inscritos. Você que tem alguma curiosidade ainda sobre o Dieguinho ou sobre o canal, não perca tempo. Corra logo que eu já vou encerrar as perguntas lá para estar gravando o vídeo. E na parte da manhã só tem um vídeo de curiosidade. Deixei bem claro para vocês no começo do vídeo. Não era um vídeo informativo. Não existe no momento qualquer negociação entre Vasco e Nike. É apenas um vídeo de curiosidade. Como seriam camisas do Vasco caso a Nike fosse fornecedora de material esportivo dos gigantes da colina. Já adianto que no sábado que vem o próximo vídeo é como seriam as camisas do Vasco se fosse a Adina e sua fornecedora de material esportivo. Então rapaziada, o Dieguinho fica por aqui. 1, 2, 3, futebolasso, o bagulho que faz o golaço. Vasco, tamo junto família. A qualquer momento o Dieguinho volta. Tamo junto. Música Música Música